Olá, muito boa tarde a você. O DETRAN está em intensa negociação com as operadoras de cartão de crédito para tornar o parcelamento de multas e dívidas uma realidade, já no ano que vem. A nova forma de pagamento foi liberada pelo Conselho Nacional de Trânsito. Mas cada unidade da federação tem que negociar direto com as empresas de cartão. Fim de ano, décimo terceiro no bolso, até aí tudo ótimo. Mas quando chegam janeiro e fevereiro, o cinto aperta e é hora de pagar aquelas velhas contas. IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e, para quem tem, as multas. Uma reclamação dos motoristas é que até então as dívidas com o DETRAN não poderiam ser parceladas no cartão de crédito. Para pegar o verdinho, era preciso juntar dinheiro e acertar tudo de uma vez. Mas o diretor de controle de condutores e veículos do DETRAN afirma que 2018 deve chegar com novidade. Foi um avanço, mais um benefício para o cidadão. O CONTRAN e agora com a execução do DENATRAN, eles pensaram no cidadão em proporcionar esse parcelamento. Que realmente não é só de multa, é de qualquer débito do veículo. E que final do ano, início de ano, geralmente o cidadão tem muita coisa para pagar e agora ele vai poder parcelar no cartão. A previsão é que o parcelamento de dívidas com o DETRAN no cartão de crédito entre em vigor a partir de fevereiro. Para isso, as empresas operadoras de cartão precisam manifestar interesse junto ao DETRAN e fazer o cadastro. Nós fizemos o chamamento agora, essa primeira quinzena vai de 4 a 15 para as empresas interessadas se apresentarem. E provavelmente segunda quinzena de janeiro para início de fevereiro já deve estar vigorando dentro do DETRAN. É, mas nem todas as dívidas poderão ser parceladas. Essas estão fora do parcelamento. Dívida ativa, aquelas que estão em cobrança de iniciativa e aquelas que os órgãos não autorizaram e não poderão ser parceladas. Os motoristas aprovaram a iniciativa. Precisa mesmo facilitar esse pagamento porque é tudo muito caro, né? Eu acho uma boa, porque eu acho que a gente já paga impostos tão exorbitantes, né? Então, se facilitar um pouco para o contribuinte, né? Vai ser muito melhor. Eu acho que o pessoal vai pagar mais. Vai facilitar e o pessoal, consequentemente, vai pagar. As regras que transformam o hospital de base em instituto foram publicadas no diário oficial desta terça-feira. As principais mudanças estão nas contratações de funcionários e compra de medicamentos. A ideia é fazer com que a gestão do Instituto Hospital de Base seja parecida com a da Rede Sara. A contratação de funcionários será feita por meio de processo seletivo, com pelo menos duas fases que incluem análise de currículo, provas técnicas e oral e até dinâmicas em grupo, além de entrevistas. O concurso pode ser dispensado em casos de cargos com assessoramento e gerência. As novas contratações começam em janeiro. Com as mudanças, cerca de 700 funcionários devem deixar o Instituto e outros mil devem ser contratados ao longo de 2018. Os novos funcionários vão seguir as regras do regime CLT, mas os servidores compulsados que optarem por ficar no Instituto vão continuar no regime estatutário. Com relação à contratação de convencedores, a regra não será mais por meio de licitação, e sim de uma seleção por ato convocatório, informando o objetivo e período da contratação. Essa seleção de fornecedor pode ser dispensada em casos de contratos de baixo valor ou na contratação de pessoas para plantão ou sobre aviso. Em 2018, o Instituto vai gerenciar cerca de 550 milhões de reais. A fiscalização dos contratos será feita por órgãos, como a Controladoria e o Tribunal de Contas do DF. Essa é uma mudança e tanto, Cláudio Humberto, no principal hospital de Brasília, já com data para começar, ano que vem. Exatamente. Olha, a mudança é muito positiva, reacende, faz com que a população retome a esperança de que o hospital de base se transforme num hospital confiável, um hospital em que as pessoas cheguem e encontrem médicos, encontrem remédios, encontrem meios de ter o seu problema resolvido. A gestão privada ou com o modelo privado do hospital de base será muito positiva, porque vai derrubar o custo e vai também promover a agilização dos procedimentos. A gente vê aí a Pelegada reclamando, os sindicalistas reclamando, é porque, na verdade, eles vão perder a base sindical, o que dá faturamento para os sindicatos, mensalidade para os sindicatos. É disso que eles reclamam. De outro lado, o modelo aplicado no hospital de base, e é bom que se comece pelo hospital de base, que é o maior da nossa cidade, é o mesmo modelo aplicado no hospital Sara, por exemplo, que é referência de eficiência e de honestidade em todo o Brasil, orgulho de Brasília para o mundo inteiro. É o mesmo sistema. Alguém já ouviu falar em escândalo no hospital de base, no hospital Sara? Alguém já ouviu falar em malandragens com o registro de presença no hospital Sara? Isso lá não existe, como deixará de existir, com toda certeza, no novo hospital de base, onde, há dois, três meses atrás, houve um escândalo, todo mundo se recorda, quando 13 médicos, que vergonha, foram conduzidos sob vara para depor na polícia acusados de fraudar a lista de presença, minha gente, a frequência da UTI do hospital de base. Veja, a desonestidade é ainda mais condenável quando se trata de doentes na situação limite, correndo risco de vida. A Câmara dos Deputados vai ter que se manifestar caso o ministro Edson Fachin do Supremo aceite o pedido de recolhimento noturno do deputado Lúcio Vieira Lima. A Procuradoria-Geral da República quer ainda que ele, Geddel e a mãe, paguem 51 milhões de reais em danos morais pelo prejuízo à sociedade no caso da fortuna achada em um apartamento em Salvador. Raquel Dodge defende que, o que todo mundo sabe, que o dinheiro que foi parar nas mãos da família poderia ter sido usado em serviços básicos à população. Segundo a Procuradora, os prejuízos decorrentes da lavagem de dinheiro são difusos e impedem o financiamento de serviços públicos essenciais. A origem do dinheiro, segundo a investigação, inclui desvios na Caixa Econômica Federal que Geddel dirigiu entre 2011 e 2013. Há suspeita ainda de lavagem de dinheiro em sete imóveis de luxo de propriedade da família Vieira Lima, em Salvador. A Procuradoria indica o recolhimento domiciliar noturno de Lúcio Vieira Lima, que é deputado federal pelo PMDB, e prisão em regime domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica para a mãe, dona Marluce, de 79 anos. Os pedidos serão analisados pelo ministro Edson Fachin. Geddel está preso em Brasília desde setembro, quando a fortuna foi apreendida. Se o pedido de recolhimento noturno de Lúcio Vieira Lima for aceito, o caso deverá ser votado no plenário da Câmara dos Deputados, como aconteceu com o senador tucano Aécio Neves. Ele é acusado de pedir propina ao empresário Joesley Batista da JBS. Em outubro, o Senado derrubou a determinação do Supremo e Aécio retomou o mandato e se livrou da prisão domiciliar. E nota o advogado da família Vieira Lima, disse que os clientes estão colaborando com a Justiça. E Geddel e Lúcio negam as acusações. E o governo avalia que cresceu a chance de obter os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência na Câmara ainda neste mês. Mas a contagem não acabou. Hoje teve café com a base e vai ter jantar à noite. O dia é decisivo. Pelo menos quatro partidos se reúnem para decidir se fecha uma questão, entre eles o PSDB. Temer espera uma posição clara de apoio às mudanças por parte dos tucanos. Vamos ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. O dia importante de negociação, né Renata? Boa tarde. É, Rodrigo, isso mesmo. Boa tarde para você, para o Claudio. Uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Então, nessa reta final, é uma reta de muitas articulações. Hoje pela manhã, o presidente Michel Temer ofereceu esse café da manhã para líderes partidários. Quem saiu desse café da manhã demonstrou bastante otimismo com relação à votação dessa reforma da Previdência na semana que vem e, claro, aprovação no primeiro turno. Hoje à noite, o presidente Michel Temer também oferece esse jantar. Então, a ideia é essa. O governo está apostando que os partidos fechem questão com relação a esse assunto. O que isso quer dizer? Se um partido fechar questão favorável à reforma da Previdência, então há uma orientação para que os filiados, os parlamentares, sigam essa orientação. Quem votar contrário a essa orientação pode até mesmo, em último caso, em caso extremo, ser expulso do partido. Então, o primeiro partido que deve apresentar e declarar esse fechamento de questão deve ser o partido do presidente Michel Temer, PMDB, neste momento. Os tucanos estão reunidos, têm uma reunião para decidir sobre isso. Logo mais, está previsto uma entrevista coletiva. O PSD e o PR também devem decidir. Hoje se fecham essa questão. Pela contabilidade do Planalto, o governo tem aí em torno de 290 votos. Hoje teria esses 290 votos. Não chega aos 308 necessários para a aprovação da reforma da Previdência, que precisa ser aprovada em dois turnos na Câmara e em dois turnos no Senado. Então, a ideia do governo é já colocar na semana que vem, no primeiro turno, se der tempo ainda este ano, no segundo turno na Câmara, e deixar o segundo turno para o Senado no ano que vem. Então, o governo está otimista com relação a esses últimos dias aí. Nesses dez últimos dias, conquistou algo em torno de 40 votos. Então, a ideia é exatamente essa. Colocar já na semana que vem para sair ganhando. O governo não quer correr o risco de perder. Ontem, o presidente Michel Temer, nós inclusive mostramos aqui, se reuniu com o presidente da Bolívia, Evo Morales, e ele usou o discurso para, mais uma vez, defender a reforma da Previdência. Chegou a dizer, inclusive, que quem é contrário à reforma da Previdência está fazendo terrorismo aí com alguns pontos que não são verdades. Mas separamos um trecho desse discurso do presidente Michel Temer. Vamos ver. O governo corre quanto tempo, Cláudio Humberto? Será que dá tempo ainda de votar neste ano a reforma? Essa é a torcida, né? Porque o Brasil precisa resolver isso, minha gente, o quanto antes. É mesmo muito grave a situação das contas do Brasil. Cada um de nós é chamado a pagar para bancar esse déficit absolutamente insustentável. O que restou da reforma da Previdência é apenas uma pequena parte que combate, sobretudo, privilégios no setor público. Isso, com toda certeza, aproximou muito o projeto de um processo de aprovação. A questão do fechamento de questão do PMDB e de, eventualmente, outros partidos aliados do governo não é um instrumento que os partidos usam para chantagear o deputado. Imagina se o governo precisa do voto do deputado, não vai pressioná-lo, não vai ameaçá-lo de punição. O fechamento de questão, no caso do PMDB, por exemplo, é para dar aos deputados que têm dificuldades de votar favoravelmente à reforma, o discurso ou a desculpa de que foi obrigado a votar pela aprovação da reforma. É para isso que serve, substancialmente, o fechamento de questão que se espera que aconteça no PMDB e em um outro partido aliado. E a seguir, erro processual faz justiça de Goiás negar a Bias Corpus a homem preso no lugar do irmão. O Banho de Cidade volta já.